Bom dia Ciclos Aventureiros, estamos aqui em meio a serra, ainda nessa estrada de terra. Ontem a gente fez uma gambiarra, trocamos correntes das bicicletas e funcionou, resolveu um pouco o problema do Gustavo, mas agora a minha está escapando um pouco a corrente a dele, mas é escapando um pouco cada um e está dando para pegar as subidas mais duras que tem pelo caminho. E olha só, a gente acabou ficando sem água, não encontramos nenhum lugar para pegar água, aí fizemos o acampamento aqui, só chegamos e dormimos, porque nem comida teve como fazer. E olha só, da estrada a gente entrou aqui na beiradinha e acampou, fez aquele estilo de barraca de lona que eu fiz na noite passada, que a gente jogou as lonas e por baixo os que a gente usou a redinha da barraca, mas o melhor de tudo é estar aqui e esse nasceu do sol. Não tem preço. Aqui a gente está subindo serra, subiu a serra do mar, andando pela serra do mar e encarando essa aqui ó, pedreira meu amigo, pedreira. E isso que está sendo o desafio, 200km de estradas assim. e nem eu esperava essa. Andamos 5km até encontrarmos um paraíso no meio desse lugar, onde conhecemos a Miriam, que leva uma vida bem tranquila aqui, compartilhou boas histórias com a gente e também fez a gentileza de... Gente, olha isso aqui. Olha o pãozinho. A gente já está... Umas 15, 20 horas sem comida já. Sem água e sem comida. Sem água e sem comida. A gente matou uma garrafa de 2 litros numa pegada, né, os dois. Não estava sendo fácil assim, não estava mesmo. Mas a gente chegou ali, primeira casinha que a gente viu, chegamos, bateu uma palma. Nossa, a moça já veio receber e isso é meio difícil, né, porque ela estava sozinha. Ela veio com uma energia tão bacana. E já deixou o Lu entrar dentro da cozinha para lavar a louça, né. A gente falou, não, pode ser que fale na torneira, não. Ela falou, entra aqui, usa a minha pia. E enquanto isso ela sentou no sofá e começamos a papiar. Nossa, foi muito legal, muito legal. Conhecemos a história dela, está produzindo queijo agora e demais. E também tem uma percepção se conta a natureza. Se conta a natureza. E isso a gente achou engraçado, né, porque às vezes a gente precisou fazer faculdade, sei lá, ou sair de onde estava, para às vezes ter essa percepção. E ela falou que nem concluiu os estudos ainda e você vê que essa vivência que ela tem de atrás, esse conhecimento para ela, que ela compartilhou com a gente. E ainda fez isso aqui para a gente. Eu acho que era tudo como ela tinha. Meu Deus, maravilhoso. Tchau, galera. Acho que estamos deixando a serra. Tchau, galera. Estamos deixando a terra. Acho que a gente está indo para o céu, porque... Meu Deus, o que a gente já pedalou e não para de subir, não para de subir. A gente está sem mapa. Está seguindo a indicação dos moradores. Eles falaram que aqui seria um caminho que encurtaria 5 km, nossa chegada a São José. Mas olha, eles... Alguém sussurrou que nós íamos pegar uma subida. Mas eu não diria que era tanto. Vamos lá. E a chuva está vindo, isso que é pior. Está vindo. Vamos escapar dela. O que você diz, Nene? Galera, de termino de fazer o almoço, estava arrumando as coisas. Aí apareceu um caminhão que ia, falei, Lu, olha lá a oportunidade. Aí dei com a mão, eles já pararam. Eu acho que até o próximo distrito, São Gonçalo. Mas qualquer 2 km nessa, é estrada horrível. E aí, galera, como a alegria de pobre dura pouco, né? A carona andou só uns 3 km e já descemos. Vamos seguindo a estrada. Era um caminhão do guincho, daí, na verdade, o carro estragado estava antes do previsto. Então, mesmo assim, valeu. Vamos seguindo a viagem. É, e depois da subida, sempre tem um presente. É, cultivo de maçã. Coisa mais linda, regado de flores. Chegamos a São José dos Ausentes. Cidadezinha bem pequena. Todo mundo se conhece. Você vê que não tem aquela preocupação, tudo fechado. É bem pelo contrário, tudo aberto, todo mundo conversa. E a gente está com a necessidade, na verdade, de encontrar um local com energia e a internet para a gente carregar um vídeo. E aí, conversando com o pessoal, a gente já conseguiu o banho com o Fernando. E a gente só vai achar um lugar que ainda tem internet, que a gente possa dormir e carregar o nosso material. Vamos procurando. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha quanta roupa. Que apego, hein? Olha quem é mais desapegado. Aquilo é mais porco. Pessoal, então estamos aqui em São José dos Ausentes e ontem lá no mercado acabamos encontrando uma pessoa que virou um grande amigo nosso agora, Fernando. E ele nos trouxe aqui pra casa dele, nos recebeu super bem. Esse é o Sebastião também. Nossa, ontem foi um dia, uma noite incrível hoje. Nós aproveitamos e conhecemos toda a propriedade dele, um paraíso mesmo. E a gente só tem a agradecer de coração pela recepção, por toda a troca, conversa, enfim. É só isso que a gente busca, né? Compartilhar. E pra nós dessa experiência que a gente vem tendo, conhecer a tua história e o teu engajamento aí com esse trabalho de tentar fortalecer os laços de comunidade. Renovou essa nossa vontade, né? Porque a gente já vem trabalhando em comunidades, mas ele chegou aqui e escutou com tanto de entusiasmo. E foi uma satisfação receber vocês na minha casa. A casa está aberta. Desejar boa sorte é redundante, porque quem sai de casa com esta convicção não sai em busca de sorte, sai em busca de nem aventuras, nem loucuras. sai em busca de senso, de senso real. E se eu tivesse que dizer alguma coisa em pouco tempo, em poucas palavras, eu diria obrigado. Muito obrigado por ter aparecido. E principalmente eu fico grato porque vejo em vocês que a consciência está chegando perto. O que vamos fazer, o que não vamos, isto é só uma consequência. Mas pra mim o que importa é ver jovens, né? Eu deveria dizer assim, porque eu também não fui ser muito velho não, mas eu fui ser jovem, ver jovens despertando para uma consciência maior. Valeu rapaziada. Sucesso pra vocês na caminhada. A gente me agradece com a batidão mesmo. São José dos Ausentes não vai ser mais só passagem, né? De forma ruim. Estamos em casa. Ai que belezinha. Galera então, hoje pela manhã nós saímos da casa do Fernando. Aí dali a gente saiu, era meio dia, o sol ainda estava aberto, a gente estava secando todas as roupas. Aí entramos no posto de gasolina que é um dos poucos lugares aqui da cidade que tem uma internet relativamente boa. É o único posto da cidade. É. Aí nós, enquanto o Lu ficou lá fora mexendo com o cubo dele que estava dando uns problemas, eu entrei lá dentro e fiquei carregando vídeo e editando as miniaturas, enfim. Só que a internet estava bem, bem difícil. Foi acabar agora 8 horas. Muito tempo. Começamos uma hora, foi até as 8 para carregar. E além disso a gente estava desacorçado, né? Porque começou a chover, frio, vento, gelado, está lá fora. E aí a gente precisava cozinhar, a gente foi fazer o almoço umas 4, 5 horas da tarde. E assim, a gente estava com as bikes de um lado do posto, mas estava ventando muito naquele lado. Então a gente levou só os equipamentos, o material para fazer o almoço num restaurante, num espaço, um restaurante que tinha do outro lado da rua. E o vento não deixava o fogo, a gente está cozinhando com álcool de supermercado, então o fogo está bem fraquinho. Assim, o vento gelado vai ficar nem o troquecimento das panelas, porque o foguinho era tão pequeno que nem vencia o vento frio. Estava difícil. A gente até a tarde conversou e falou, nossa, né? A gente só queria hoje um lugar para ficar tranquilo. Mas assim, que a gente só pudesse chegar, deitar e dormir, como se estivesse no mato, né? Que a gente só chega e lá é a nossa casa. E foi o que a gente pediu ali, o universo nos trouxe. Agora há pouco, umas oito e meia, a gente ainda estava lá no posto, né? Já tinha carregado o vídeo, então a gente estava do lado de fora carregando o segundo vídeo. Aí apareceu um cara, ele ficou meio tocado com a situação, né? Ele meio que ouviu a conversa, né? Passou por ali, ouviu um pouco da conversa e daí ficou tocado e veio... Ele falou, nossa, ele deve ter imaginado, né? Esses meninos vão dormir aqui e vão se molhar inteiro. Ele até falou isso. Que a gente não ia aguentar ficar ali, né? Porque amanhã a temperatura vai cair bastante. E aqui na Serra cai mesmo, fica muito frio. É. Daí a frentista escutou ele conversando com a gente, veio até nós e falou, Ah, eu tenho uma casinha para alugar lá e está vazia. Então hoje à noite vocês vão ficar lá. Então é exatamente o que a gente pediu, que era um lugar que era só para deitar e dormir. Nós conseguimos e de quebra. Ela falou que nesses próximos dias ela vai vir aqui na casa e vai limpar tudo. Então como ela sempre recebe pessoas, as pessoas deixam as coisas aqui. Então tem várias coisas que a gente estava precisando. Inclusive, óleo de cozinha. A gente cozinhou sem óleo de cozinha hoje de meio dia. Nossa, ficou muito péssimo. E agora ela falou, ó, tem óleo. Leva se vocês querem levar, senão vou ter que jogar fora. E além do óleo, né, que é o essencial, tem umas coisinhas mais assim, né? Uma chimia de uva. Banana. Café solúvel. O meu acabou porque eu reparti com estradas cruzadas. Eles estão vendo e eles vão se lembrar disso. A lição que fica é, tendo pouco, tendo muito, compartilhe de coração que uma hora volta. Vai e volta, é. É. Pode não voltar hoje nem amanhã nem depois da manhã, mas o que interessa é estar fazendo bem e conseguindo. É isso que a gente está semeando, então é isso geralmente que a gente colhe, né? E hoje é tarde, a gente estava meio assim, meio baqueado e olha agora, né? A gente já está, não sei nem se vamos dormir tanta alegria. E mais do que isso, a gente agradece a Rosane, que confiou assim plenamente em nós. Lindo, lindo. Muito obrigado, Rosane. E é isso, né? Nossa. Vai compartilhar. E ela tendo essa casa vazia, compartilhou de coração e de confiança para nós. Então amanhã cedo a gente já pega a chavezinha e leva lá no posto de gasolina para ela. E entrega junto com a chave toda a nossa gratidão imensa. Gratidão, gratidão. Ainda a gente encontrou uma galerinha que está fazendo uma aventura de bicicleta. Eles estão com o micro-ônibus e as bicicletas em cima e estão meio que nessa mesma rota que a gente está seguindo. E o bacana é que a gente conversando e teve uma das pessoas lá que perguntou como é o projeto de vocês, né? Falou pernas de asas. A pessoa falou... Eu conheço, estou seguindo, né? São de Curitiba, lá do Paraná. Eles estão indo para o mesmo caminho. Quem sabe role da gente pedalar junto com eles. Fazer uma parte aí do percurso. E o pessoal de energia assim é maravilhosa. E assim nós terminamos esse dia. E quem diria São José dos Ausentes, galera. Pois é. A gente vindo por essas estradas de chão aí, de cascalho, umas subidas bem compridas, bem pesadas. Mas a paisagem linda e chegar aqui e ter toda essa acolhida é muito gostoso. Então a gente só agradece e vai dormir hoje com o coração cheio. Se você está gostando das nossas aventuras, das nossas experiências, por favor, deixe seu like nesse vídeo. Se puder compartilhar, mandar essa mensagem para mais e mais pessoas. Inscreva-se, curta, compartilhe. Isso aí dá uma forcinha para nós também. Deixe seu comentário, o que você está achando, para onde você acha que a gente deve passar. É muito, muito prazeroso poder ver vocês aqui embaixo, né? Vem expandir... Venha? É! Vem expandir seus mundos junto com a gente. Avante! Bicarbonato, a gente precisa, que dá para tomar banho, 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 banho com bicarbonato. Bicarbonato é... dá para escovar o dente. Você quer câncer, né? Vai ser bem cancerígena. Então deixa aqui. Ciclo viajando sem roteiro ou data para parar, estamos vivendo esse novo projeto. Em busca de alternativas que entendam a Terra, viver em comunidade e conhecer o próprio ser.